Bom dia, sexto ano. Vamos resolver o exercício conceitual do capítulo 18, que fala o seguinte. Efetuei a soma e dei a resposta de forma de fração irredutível. Então, eu vou somar a fração. Se der para simplificar, irei simplificar de acordo com o enunciado. Então, letra A. A letra A tem 7 quartos, mais 11 quartos, mais 6 quartos. Então, você reparou o seguinte. Que parte da matéria do capítulo 18 é essa? Uma adição de fração com o mesmo denominador. O que você faz mesmo? Você conserva o denominador e vai somar os numeradores. Então, eu tenho 7, mais 11, mais 6. Então, eu tenho 7, mais 11, 18. 18. 18 mais 6, 24. Então, eu tenho 24 quartos. 24 dá para dividir para 6? Dá. Então, vamos dividir. Então, a resposta aqui dá o quê? 6. Beleza? Então, deu para dividir ali. 24 para 6. 24 para 4, deu 6. Beleza? Letra B. Letra B, você tem números mistos. Isso. Você tem números mistos na letra B. O que você vai fazer mesmo? Vamos aqui. Aqui. Vou repetir o denominador e o seu numerador. A imagem. Você faz aqui. 3 vezes 2. 3 vezes 2. 6, tá? Estou indo direto, lembra? Mais. Aqui eu tenho, vou repetir o 3 e o 1. E aqui eu vou fazer 3 vezes 1, 3. Tranquilo? Então, vai ficar aqui. 6 mais 1, 7. 7 terços. Mais. 3 mais 1, 4. 4 terços. Então, eu tenho uma soma de fração com o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador e somar os numeradores. Quanto é 11? Perdão. Quanto é 7 mais 4? 11. Aqui eu tenho 11 terços. E já está na forma irredutível. Então, tem como dividir mais. Se você olhar, é primo, primo. Então, o único divisor comum é a unidade. E não vai fazer diferença. C. Na C eu tenho 4 quintos. Opa! É 4 quintos. Obrigado. Mais 2 terços. Então, agora. Os denominadores são iguais? Não. São diferentes. O que você tem que fazer? Tirar o MMC. Você vai lá no cantinho e tirar o MMC. Alguns dos números são por 2? Não. Por 3? Sim. 3. 5 não pode. 3 por 3 dá 1. Agora, qual o próximo fator primo? 5. Eu vou aqui. Por 5 dá 1. E aqui, 1. A pareciabilidade está satisfeita da decomposição. E o produto aqui, o produto dos fatores primos aqui é o MMC. 3 vezes 5, 15. Então, tem denominador 15 mais denominador 15. Então, você tem que reduzir ao mesmo denominador, né? Colocar no mesmo denominador comum. Então, beleza. Deixa eu colocar a postiva aqui. Então, você tem... Ó... Aqui... Aqui era 5. Ele virou 15. Se eu tenho 5 para virar 15, eu multipliquei por quanto? Vou lá na tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Ah... Então, eu multipliquei aqui por 3 para virar 15. Se eu multipliquei embaixo por 3, tem que multiplicar em cima também. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 11. Beleza? Lembrou? Ó... Aqui eu tenho 3. Para virar 15, você acabou de fazer agora. Aqui, ó... 3 vezes 5 é 15. Então, ó... Multiplicou por 5. Se eu multipliquei embaixo por 5, tem que multiplicar em cima também. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 10. 5 vezes 2, 10. Beleza? Tranquilo? Soma de fração com o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador e somar os numeradores. 12 mais 10. 12 mais 10, 22. 22, 15 avos. Beleza? O 22, ele é divisível por 1, 2. 11 e o próprio 22. O 15, ele é divisível por 1, 3, 5 e 15. Então, não tem divisor comum. Já está na forma redutiva. Tá? Então... Só você pensar. É divisível por 2? Não. É por 3? Não. Então, ele não tem divisor comum. Tá? Então... Vamos na letra D agora. Deixa eu pegar a pochila T. Letra D, você tem... 2, 3 quartos, mais 4, 1 quinto. Ah! Primeiro, eu tenho números mistos, né? Fração mista aqui, número misto. Eu vou transformar tudo em fração. Tá? Então, vamos lá. Então, lembra. Vamos aqui devagar. Você repete o denominador e o numerador. E coloca mais. E aqui você faz, ó. 3... Perdão, 3 não. 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. Pode direto, tá? Se você quer colocar 4 vezes 2, multiplicar e depois ir mais devagar, pode ir à vontade. Isso aí é aquele modelo da aula lá que eu falei. Ó. Vou repetir o numerador e o denominador. Mais. Você faz aqui, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu tenho 11 quartos, mais 21 quintos. Os denominadores são iguais? Não. Se não são iguais, eu vou tirar o MMC, para colocar o mesmo denominador comum. Então, vamos lá. Ó. 4 e 5, eles são primos entre si. O MMC é o produto. Pode vir coisa da 20. Com a propriedade que eu falei lá em MMC. E você não é obrigado a lembrar, sabendo que você pode decompor aqui, ó. Por 2. Dá 2. E 5 não pode. Por 2. 1. E aqui, 5. Alguém é por 3? Não. É por quanto? 5. Ó. Por 5. Aqui, 1. 5 por 5 dá 1. Apareceu a unidade de todo mundo. Está satisfeito a decomposição. E o produto dos fatores primos aqui é o MMC. 2 vezes... 2 vezes 4. 2 vezes 5. 20. Então, agora, o denominador comum é 20. Então, ó. Aqui é 4. Para virar 20, eu multipliquei por quanto? 5, né? 5. Se eu multiplico o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador também, de cima por 5. 5 vezes 4, é 20. 5 vezes 11, é 55. Beleza? Aqui é 5. Para virar 20, eu multipliquei por quanto? Por 4. 4 vezes 5, é 20. Se eu multipliquei embaixo por 4, eu multipliquei em cima também. 4 vezes 1, é 4. 4 vezes 2, é 8. Beleza? Agora, o denominador assim vai? São. Então, vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. 55 mais 84. 4 mais 5, 9. 8 mais 5, 13. Então, 7 e 39 e 20 avos. Beleza? Vamos fazer os próximos aí. Vamos lá. 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 Obrigado.